Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me abra Fazenda Lohan de Deus É fogo no Obre de Primaiada E o nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não toco ela nem por mim o esquema O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não toco ela nem por mim o esquema Ela representa Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem Leite, Leone Duarte O nosso beijo de espécie a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema O nosso beijo de espécie a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Ela representa Olha o viseiro apaixonado Oh 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 Legenda Adriana Zanotto